Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje ele será os preparativos para a festa de 4 aninhos do Theo. Eu já tô aqui na função, na cozinha, fazendo os preparativos, tô fazendo algumas bolachinhas que eu vou dar de lembrancinha. O Theo ele tá aqui, pessoal, tá brincando com seus ursinhos, então eu vou aproveitar que ele tá brincando ali um pouquinho pra começar a fazer aqui, né, as bolachinhas que eu vou fazer. Na verdade eu vou fazer também pipoca colorida, vou fazer talvez cupcake, vou ver se vai dar tempo de fazer tudo. As bolachinhas eu já vou fazer porque eu quero dar de lembrancinha nas caixinhas que eu fiz, então já tô adiantando. Vou mostrar um pouquinho aqui do nosso dia pra vocês. Bem provável que o Theo daqui a pouco vai querer me ajudar porque ele adora fazer esse tipo de coisa, então por enquanto ele tá brincando ali um pouquinho, mas já já ele tá aqui na cozinha colocando a mão na massa e já aproveito também pra pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Me contem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, se acharam legal ter compartilhado esse tipo de vídeo aqui com vocês e também curta o vídeo se você gostar do vídeo, se gosta desse tipo de conteúdo. Vai ter muito vídeo legal dos 4 aninhos do Theo, vai ter muito passo a passo aqui, então se inscreva pra acompanhar todos. Então eu vou continuar aqui na função fazendo as bolachinhas e daqui a pouco eu volto mostrando um pouquinho mais aí pra vocês. Vim aqui falar rapidinho com vocês, pessoal. Tô aqui na função fazendo as bolachinhas, já fiz o cupcake. Sentei um pouquinho pra descansar porque minha perna já tá bem cansada, ó quem apareceu em quinta de aniversário amanhã. Aniversário não, né? Amanhã é a festinha e o aniversário é só no outro dia. Então a gente faz a festinha sempre um dia antes porque é feriado, então a gente prefere fazer assim. Então vou continuar aqui. Vim aqui falar bem rapidinho com vocês, mas a gente tá na função, ó. Estamos fazendo as bolachinhas, o Theo tá aqui me ajudando, tá brincando um pouquinho, mas estamos na correria e eu vou continuar mostrando, gravando um pouquinho mais aí pra vocês. Mãe, eu posso ajudar? Pode? Faz aí pra mãe. Vamos ver. Ai, cai, fica um pouco. Mas cai. E o Marshall. Vamos tirar da forminha. Ih, quebrou. Tem que tirar com bastante cuidado. Tá bom, mãe. Agora finalizamos, pessoal, a última fornada que a gente vai colocar agora no forno. Então aqui, né, tá as patrulhinhas. Aqui eu fiz umas bolinhas, pessoal, que é pra imitar, é raçãozinha que eu quero colocar em umas caixinhas. E como acabou sobrando um espacinho aqui, aproveitei pra fazer essas bolinhas. O Theo tá arrumando mais um espacinho aqui na forma pra colocar. Então eu já fiz, é a segunda, tá, gente, que eu fiz. Então eu vou colocar lá no forno e depois aí eu vou vir aqui mostrar melhor aí o resultado pra vocês verem. Agora então, pessoal, dei uma pausa lá na produção. Tem a última fornada de biscoitinho lá no forno. Vim brincar um pouquinho com o Theo, né, porque além, né, de a gente tá fazendo as coisas, trabalhando, ele quer atenção, ele quer brincar, por mais que ele tá sempre comigo ajudando, ele quer ter um momento dele brincando. Então eu trouxe os amiguinhos deles aqui, ursinho. Então a gente vai brincar um pouquinho aqui, vou depois tirar os últimos biscoitinhos, espero não esquecer. E vou continuar mostrando aí um pouquinho dessa produção toda aí dos preparativos dos quatro aninhos do Theo. Vim agora então, pessoal, mostrar mais um trabalho que eu tô aqui fazendo. Resolvi fazer umas tagzinhas pra colocar em cima daqueles cupcakes que eu fiz. Inclusive o Theo tá aqui, pessoal, comendo os cupcake, tá comendo um monte, tem que deixar pra amanhã, hein, Theo? Vai deixar pra amanhã pro aniversário? Boa! É, senão se você comer tudo não tem pra amanhã. Não, né, mamãe fez um monte. Enfim, então tá aprovado, gente, ó. Já comeu uns três, eu acho, já comeu um monte de bolachinha. Então tô tentando fazer essas tagzinhas, mas não tá dando muito certo. Essa daqui é a que ficou talvez um pouquinho mais bonitinha, mas essas outras aqui que eu fiz tá parecendo uma flor. Tentei fazer no olho, mas não ficou muito legal. Fiz uns desenhos ali, mas não tão ficando muito legais. Vou ver se eu consigo, assim, fazer melhor mesmo pra colocar em cima do cupcake e ficar mais bonitinho. Tô aproveitando os papéis que sobrou, né, das coisas que eu fiz pra decoração pra fazer umas coisinhas aí pra ficar mais bonitinho na mesa. Então vou finalizar aqui, tentar finalizar, e depois vocês vão ver aí o resultado final. E agora então, pessoal, a gente vai começar a montar as lembrancinhas. Então são essas lembrancinhas que eu fiz pro aniversário do Théo. Eu fiz algumas, assim, caixinhas. Fiz só duas, pessoal, porque é pra poucas pessoas. É, em média, dez pessoas, nove. Então é só pra família mesmo. Então eu fiz pra ficar bonitinho na mesa também. Então tudo, pessoal, é com papel, com papelão. Na verdade, papelão até que não tem, né? Só esse daqui que eu tive que fazer com tampinha de papelão. Mas esse daqui é aquelas caixinhas de batata. Então a gente fez, né, pra ficar uma caixinha mesmo. Essa daqui a gente teve que improvisar porque a gente perdeu a tampinha, mas ficou bem certinho. Daí a gente colocou umas tagzinhas, né, da patrulha. Fizemos essa caixinha também, ó, que a gente consegue colocar as bolachinhas dentro, ou o que você quiser colocar. Fiz também, pessoal, patinha, fiz ossinho. Então, assim, tudo mesmo referente, tudo com a patrulha canina, né? Com o tema de patrulha canina. Então a gente fez vários personalizados assim, né? Fiz a caixinha, como eu falei pra vocês. E os biscoitinhos, pessoal, são esses aqui. Não sei se no vídeo vocês conseguem ver muito bem, mas ficou assim o rostinho, é do... Nesse aqui é o Chase, né, Théo? É. Esse é o Chase, aí fiz a Skyrim. Os personagens da patrulha mesmo que eu falei pra vocês, mas ficaram assim, não ficam tão perfeitinho, mas dá pra ver, né, que realmente é o cachorrinho da patrulha. Como eu falei pra vocês, a gente fez também umas bolinhas, né, pra colocar em outra caixinha que não vai dar pra colocar esse biscoitinho maior, que são essas caixinhas aqui que eu fiz bem pequenininha. Até fiz maior dessa daqui. Então eu fiz essa aqui que cabe, né, é um biscoito grande. E essa outra aqui a gente vai colocar essas pequenininhas. Então eu vou mostrar aqui rapidinho, montando pra vocês, porque a gente tá na correria, mas vou gravar um pouquinho aqui pra vocês. Ó, o Théo já tá catando os biscoitos, que é pra colocar uns personalizados, mas vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E agora então, pessoal, já tá no finalzinho da tarde, já é umas seis e meia. A gente finalizou os cupcakes, os biscoitinhos, as lembrancinhas. E agora então estamos na função da pipoca colorida. O Théo tá aqui, eu tô de olho nele, tá, gente? Aqui ele tá perto do fogão, mas a gente tá de olho. Já colocamos a pipoca, os ingredientes, eu deixo aí. Ô mãe, aquela pipoca é pra nós comer hoje. Ah, essa é pra comer hoje? É. E pra amanhã? Pra amanhã, nós vamos fazer demônio. Meu Deus, é muita pipoca. Oxe, essa é pra mãe comer? E você já não comeu muito? Já comeu cupcake, já comeu bolacha, já não comeu muito? Mãe, eu tô com fome. Então tá, gente, vou continuar compartilhando, mostrando um pouquinho aqui. Vou ficar de olho no Théo, porque é perigoso o fogão. Então ele gosta de ficar aqui, mas tem que ficar de olho nele. Então eu vim só gravar bem rapidinho aqui pra vocês. A pipoquinha eu vou deixar a receita aqui na tela pra vocês, porque é uma pipoca que a gente sempre faz aqui pro Théo, colorida. Sempre não, né, porque é doçura. Em vez em quando a gente faz, no aniversário dele também. Então eu vou continuar mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Vim aqui finalizar o vídeo com vocês desse dia super corrido. Vim tomar um banho aqui pra descansar um pouco. Troquei de blusa, mas vou trocar de novo, porque aquela tava toda suja. Era branca, enfim. Então eu vou tomar um banho agora pra descansar. O Théo já tá descansando com o papai, né, pra amanhã ser mais um dia. E vai ser um dia corrido, mas a gente vai acordar cedo pra organizar tudo. Então eu espero que vocês tenham gostado de eu ter vindo aqui compartilhado, mostrando um pouquinho aí da preparação dos 4 aninhos do Théo, da festinha dele. Então se vocês gostaram, deixem seu like, que ajuda muito o canal. Me contem aqui embaixo se gostaram do vídeo. E também se inscrevam aqui pra acompanhar os próximos vídeos. Vai sair vlog, né, dos 4 aninhos, da festinha dele. Vai ter muito passo a passo aqui. Então se inscreva pra acompanhar todos. Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.